Quando países declaram guerra, uma das primeiras coisas que acabam sumindo, além da verdade, também é a liberdade. A liberdade civil, os direitos individuais, eles acabam desaparecendo e tudo é dito que é por causa desse conflito. Por exemplo, adversários políticos podem ser classificados como agentes do outro lado, do adversário militar. Então, também corre o risco de, em uma situação de um conflito, ser utilizado de uma forma política dentro do país e, assim, fazer essa perseguição mais profunda a adversários políticos. É o famoso unir o útil ao agradável. Bom, esse é um cenário aqui que não é novidade. E se você, por exemplo, olhar para, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, você vai ver que várias nações que participaram desse conflito dá uma pesquisada sobre o que aconteceu dentro desses países. Como, por exemplo, até a questão de alimentos sendo racionados, essas liberdades individuais removidas e etc. Bom, o que está estranhando agora? Saiu um documentário onde está sendo alegado que os Estados Unidos estão criando várias instalações pelo país inteiro, pelos 50 estados. São instalações para colocar pessoas. Mas, que tipo de pessoas? Que pessoas são essas? São os imigrantes ilegais? Não. Vamos aí para a teoria? A teoria é que vai ser para dissidentes. Agora, do que? Dissidentes políticos? Pessoas que não vão concordar? Que vão condenar coisas que estão para acontecer? Para que é que realmente são essas instalações? Eu vou unir esse tema a outros mais para você poder ligar os pontos, como a gente sempre faz. E entender que pode estar chegando pela frente, tá bom? Eu peço a você que deixe um comentário, dê um like, se inscreve no canal se não é inscrito. E só um recado aqui, eu hoje tenho uma escola digital, onde eu ensino o que eu pratico hoje na minha vida, que me dá a liberdade, por exemplo, de viajar o mundo e continuar trabalhando. Você precisa de um celular conectado à internet ou um notebook. E você vai fazer isso da sua casa ou de qualquer parte do mundo, sem preocupações financeiras assim como eu. Então, você vai conseguir chegar nisso. E é isso que eu quero te ensinar. No primeiro link aqui na descrição, você vai falar comigo no WhatsApp, combinado? No final do vídeo, eu te conto mais, tá bom? Vamos lá? Olha só, meus amigos. Eu me deparo com essa matéria. O governo federal dos Estados Unidos está no processo de construção de uma enorme rede de campos de internato, ou de internamento, que abrange todos os 50 estados, destinados não a abrigar estrangeiros ilegais, mas sim a dissidentes políticos, afirmam um documentário chocante. Então, eu vou deixar aqui, no campo da teoria, no campo do e se, será, vamos questionar. Eu não posso aqui afirmar que o propósito é esse, mas também não posso afirmar que o propósito não é esse, né? Algo está sendo preparado. Pra quê? Pra que estão preparando isso? Bom, falando ao Clayton Morris, o ex-agente da Alfândega e Proteção de Fronteiras, J.J. Carroll, revelou um denunciante em seu próximo documentário, Traição. Ele expõe o esquema para construir instalações enormes que podem abrigar dezenas de milhares de pessoas em todos os estados. Então, tem um documentário aqui, que ele fala, e a chamada está assim, chocante. A América está construindo, em larga escala, campos de detenção ao redor de todos os 50 estados. Mas eles não estão sendo feitos para os imigrantes ilegais. O propósito é mais sinistro. Olha, então um denunciante está falando isso. Então, tem todo um vídeo de 18 minutos discutindo essa situação. Tem o documentário sendo lançado, né? Mas vamos aqui à matéria que já está resumido. Não é para esses ilegais, diz a ex-contratada federal, Christine Hutcherson, num trecho do documentário, que ela fala bem aqui no começo. Essa mulher, ó. Gente, eu me lembro muito bem dos primórdios da internet já falarem sobre os campos da FEMA, né? Que já existem há muito tempo. Então, algo seria só modernizando e construindo mais. O veterano de 24 anos da CBP disse a Morris que Hutcherson tem acesso a bancos de dados federais onde são feitos licitações para uma variedade de contratos. Mas ela me disse que há licitações para instalações de detenção sendo construídas em todos os 50 estados dos Estados Unidos. Carroll observa que, apesar de centenas de milhares de imigrantes ilegais terem entrado nos Estados Unidos, ele foi informado por fontes que as instalações, muitas das quais estão na fronteira sul, contém até 40 mil camas vazias. De acordo com Carroll, Hutcherson explica na entrevista que as instalações são para dissidentes que desobedecem o governo federal, o que pode incluir pessoas que se recusem a receber o que o governo mandar ele fazer, né? Apoiadores do MAGA, ou seja, do Donald Trump, etc., ou membros de milícias. Então, o que que é? Para que que é? Questionado sobre as instalações, como são, ele descreve, acho que vão se parecer exatamente com as instalações que estamos vendo onde as crianças estão detidas, aqueles acampamentos da FEMA. É isso que eles estão construindo, eles estão construindo acampamentos da FEMA, dizem eles, né? Você vê que essa suspeita de que, olha, campos estão sendo feitos para quê, né? Por quê? Tem muita coisa estranha, gente, e não é de hoje, né? Os mais antigos vão lembrar, então, dos campos da FEMA. Mas por que pode estar sendo feitos esses campos de detenção para conter pessoas, né? Para deter pessoas? Quais os objetivos reais? Essas são as perguntas pertinentes desse vídeo, que nós não temos a resposta ainda, mas nós podemos questionar, né? Nós podemos desconfiar. Bom, vamos pensar num cenário em que eclode uma guerra nuclear entre Rússia e Estados Unidos e seus aliados. Você acha que vai acontecer o quê? Com quem for contrário a esta guerra dentro dos Estados Unidos, né? Quem se manifestar contra, quem culpar o próprio governo americano, né, dessas coisas. Estou dando um exemplo aqui. O que o governo vai agir para conter essa opinião dentro? Como é que vai? Essas pessoas terão liberdade? É óbvio que não, né? Num caso de um conflito, eles têm que controlar tudo. Os direitos individuais são suspensos, a lei marcial provavelmente vai entrar. E aí, esses campos têm que estar ali, não só esses, mas todos os outros já são criados da FEMA, para poder abrigar também essas pessoas ali, prender essas pessoas, deter, e serão colocadas ali. Isso não só nos Estados Unidos. Isso acontecerá em toda e qualquer nação. Pessoas serão presas. Aqueles que, por exemplo, forem convocados e não quiserem ir para a guerra, é o que acontece hoje, por exemplo, na Rússia, né? Em tempos de guerra, olha lá o que está acontecendo. Se você falar alguma coisa contra a guerra, é preso. Se você não quiser ir para a guerra e for convocado, cadeia. O mesmo acontece na Ucrânia. Vocês estão entendendo? Então não importa a ideologia. É o que eu estou te dizendo aqui, nesse sentido de um conflito acontecer, dessa magnitude. E olha agora, vamos unir o assunto? O que pode chegar? Vamos passar rápido algumas matérias. A OTAN poderá implantar mais armas nucleares em meio a uma ameaça crescente representada pela Rússia e pela China, de acordo com o chefe da aliança, James Stoltenberg. Revelou que houve discussões ao vivo entre os membros sobre a remoção de mísseis do armazenamento e sua colocação em modo de espera para atuarem como dissuasores. Em declarações ao The Telegraph, Stoltenberg disse Não entrarei em detalhes operacionais sobre quantas ogivas nucleares devem estar operacionais e quais devem ser armazenadas. Mas precisamos de consultar sobre essas questões. É exatamente isso que estamos fazendo. Então, está preparando mais. Qual outro ponto de ebulição que pode sair um conflito gigantesco? Gente, Israel. Nós temos que amar Israel como nação. Esse é o que eu entendo. Como nação, por Deus, o que ele determinou, tudo. Mas nós temos que tomar cuidado com a questão política. Israel também tem uma grande contaminação política e tem algo muito estranho acontecendo por trás dos bastidores desde o ataque do Hamas. Primeira pergunta que nós devemos fazer. Ninguém desconfiou que o Hamas ia fazer aquilo? Uma mosca que passa na fronteira? Israel sabe. Ninguém desconfiou? Foi falha de alguém? Foi conivência de alguém? Então, a gente tem que fazer todas essas perguntas. E agora Israel está indo, contudo, já para o Líbano. E pode sair uma grande guerra contra o Hezbollah. Isso vai atrair outras grandes nações. Aí eu pergunto. Será que não tem dedo também nisso tudo? Dessas mesmas pessoas que criam conflito em outros lugares, que estão por trás da política, geopolítica. Será? A gente tem que questionar. É o que eu te disse. A gente tem que separar a nação, o território, o povo que Deus mandou a gente amar, a gente orar pela paz e etc. Mas também da política. Israel está à beira de uma guerra em grande escala com o Hezbollah. Afirmou friamente um ex-oficial de inteligência de Israel. Avi Milamed, que trabalhava para a inteligência israelita, afirmou que o grupo terrorista apoiado pelo Irã está a ficar sem alvos israelitas para atacar, sem provocar um contra-ataque significativo de Jerusalém. Desde oito de outubro, o Hezbollah tem assediado as comunidades no norte de Israel, transformando-as em cidades fantasmas, através de seus ataques aéreos, com tantos mísseis quanto com drones de ataque. Então, o Israel tem respondido isso e está indo com tudo. Então, quem está patrocinando, além do Irã, o Hezbollah, isso tudo para acontecer, e a forma agora como o Israel está respondendo isso tudo, porque teve uma mudança de chave, então a gente tem que questionar tudo. Bom, outro ponto. Rússia considera colocar mísseis nucleares aonde? Ao sul da fronteira dos Estados Unidos, depois de declarar México um aliado. Nós estamos numa crise dos mísseis de novo, e pouco se fala como deveria. A mídia não dá a profundidade disso, o perigo que estamos vivendo, como está acontecendo com eles chegando em Cuba, por exemplo. Para a gente finalizar, Banco de Israel avança planos do Shekel digital. A moeda digital, o CDBC, será usado para vigiar e controlar transações monetárias israelenses. Isso é o novo mundo, o que está sendo preparado. Então, veja, enquanto um grande evento de conflito está chegando, nós estamos vendo que o depois está sendo preparado, o controle de tudo. Estão entendendo? Eu peço que peguem o fio da meada desse vídeo. 2025, NDAA autoriza recrutamento militar obrigatório de mulheres em toda a América. Enquanto o Pentágono prossegue, aqui é uma questão de opinião, a guerra nuclear global com a Rússia e a China ao mesmo tempo. Então, tem toda uma matéria falando aqui sobre a lei de autorização de defesa nacional do ano fiscal 2025. inicia o registro obrigatório do serviço seletivo para mulheres americanas, estabelecendo o mecanismo para um alistamento militar obrigatório dessas mulheres. Isso é mencionado juntamente com outros destaques no documento. De resumo, é executivo do Comitê de Serviços Armados do Senado dos Estados Unidos, publicado pelo Senado. E tem um link onde está publicado. Então, veja, ele até fala, portanto, agora existem mecanismos para recrutar tanto homens quanto mulheres. Por que isso tudo está mudando? Veja, na Europa está mudando também esse sentido de convocar mulheres, de países onde não era obrigatório o serviço militar vai ser obrigatório, porque o mundo está se preparando para este cenário, gente. O cenário do conflito. Eu chamo do conflito final e da redefinição. Então, você vê que a massa não fala sobre isso, não está falando sobre o perigo que nós estamos vivendo. E é por isso que estão avançando. Se as pessoas acordassem e se movessem no sentido de buscar a paz, de protestar contra esses governos, contra esses caras que estão por trás do governo, que estão quase causando já essa guerra nuclear, eles voltariam ali e iam dar uma pisada no freio nos seus planos. Mas as pessoas estão dormindo, entretidas. É o que eu falei até, por exemplo, Roma lançou o pão e circo. Então, fazia 100 dias de jogos no Coliseu, o povo ficava ali entorpecido, dava comida e não sei o que lá. Aí o povo ficava, não protestava, ficava de boa. Hoje, por exemplo, esse ano, 2024, um ano eleitoral, tanto o que aconteceu na Europa, as próximas eleições também, dentro, por exemplo, da França, e principalmente dos Estados Unidos, que vai decidir o futuro do mundo. Nós temos aí Eurocopa, Copa América, Olimpíadas. Vamos ter um ano cheio de eventos que vão buscar o quê? Distrair as pessoas, fora filmes, documentários, lançamentos, Taylor Swift, e tudo distraindo as massas. Para que ela não se preocupe com essas coisas. E que o olhar dela fique, os olhos fiquem fitados no TikTok e nesses lugares. E assim eles vão avançando. E quando as pessoas perceberem, as bombas já caíram. Essa é a realidade do que nós estamos vivendo. Então, parabéns para você que está acordado. Você é um dos remanescentes. Continue assim e se aprofunde mais. Deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações. E como eu te disse, gente, você vê que o real é a moeda que mais desvalorizou recente dos países emergentes. O peso argentino ultrapassou o real. Como é bom ter um presidente, né? Olha o que o Milley está fazendo. E no Brasil, o Brasil está sendo destruído. É por isso que eu decidi também estender essa oportunidade para você que está me assistindo aqui. Que ficou até aqui, o final. Então, a minha escola de negócios digitais vai te ensinar a que você tenha liberdade. Liberdade financeira e liberdade de locomoção. Você vai poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Vai ganhar em real e também em dólar. Eu vou te ensinar a ganhar em dólar. O que vai ser o fator aí de mudança de vida para você. Só depende de você. Então, como é que você quer ter resultado diferente na sua vida se você faz as mesmas coisas que estava fazendo ano passado? Faz algo novo. Vai agora na minha escola, no primeiro link, na descrição, e você vai falar comigo no WhatsApp. Eu estou te esperando para que você já possa dar esse start e começar a mudar a sua vida hoje. E fazer o seu pé de meia para os eventos que estão chegando. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe. Clique aqui no link. E até o próximo vídeo.